Música Oi galerinha, tudo bem? Meu nome é Rana, eu tenho 12 anos e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Mas antes de orarmos, não esqueça de compartilhar esse vídeo e deixar o seu like. Vamos lá? Senhor, meu Deus, nosso Pai, muito obrigada Senhor por cada um que está aqui presente Senhor. Abençoe a todos que estão assistindo. Leia a todos muita saúde, paz, amor, proteção e abençoe a todos. Senhor, lhe pedimos o fim desse coronavírus e que tudo volte a ser como era antes. E agradecemos essa oportunidade Senhor, de poder estar aqui, escolhendo a Tua Palavra através da internet Senhor. É isso que lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tchau! Boa noite! Então vamos começar os nossos cânticos de hoje? Então vem todo mundo pra pertinho. E esse primeiro cântico que a gente vai cantar, ele diz que Jesus é o amigo melhor. Então vamos cantar? Quem é o nosso melhor amigo? Jesus! Ai, eu não vi! Quem é o nosso melhor amigo? Jesus! Jesus é o nosso salvador, Jesus é o amigo melhor, Jesus é o amigo melhor, Jesus é o nosso salvador, Jesus é o nosso salvador. Jesus é o nosso salvador, Jesus é o nosso salvador, Jesus é o nosso salvador. Jesus é o nosso salvador 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 Blingon, Blingon, Blingon O mal é esse mal Perendo, tá vindo Não, 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 você não pode entrar Não, não, não Você não pode entrar Não, não O meu coração é uma casinha Nele habita alguém Muito especial Essa minha casa Tem duas janelinhas Tem uma portinha E uma campainha Blingon, 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 Blingon Blingon, Blingon Blingon, Blingon 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 Blingon, Blingon Blingon, Blingon Blingon O nome da nossa casa É muito educado Aí eu entreguei O meu coração É Jesus Querendo lugarzinho Sim, Senhor Óbvio é que me morar Sim, Senhor Óbvio é que me morar É Jesus Querendo lugarzinho Sim, Senhor Óbvio é que me morar Sim, Senhor Óbvio é que me morar Olá crianças Tudo bem? Tia Bárbara voltou para mais um quadro Curiosidades Bíblicas E a nossa curiosidade bíblica de hoje é a respeito de semente Quem aí já plantou? Ou já viu uma semente de girassol ou um grão de feijão? Então, é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje Sementes Sementes foram usadas em várias histórias da Bíblia Para contar, ilustrar algumas verdades bíblicas A respeito do crescimento espiritual Ela fala sobre quando ela cai num solo fértil Ela germina, ela cresce, ela dá frutos E por isso que a semente está sempre usada E hoje a Tia Daísa vai contar para vocês uma parábola Que fala sobre o semeador Isso mesmo Mas para fechar o nosso quadro de curiosidades de hoje Eu vou trazer aqui para vocês um versículo Que está relacionado a sementes Vamos ler? Está lá em Isaías 61, 11 E ele diz o seguinte Assim como a terra faz crescer as árvores E no jardim o chão faz plantar o que foi semeado Também o Senhor Deus fará com que brote a sua salvação E todas as nações cantarão hinos de louvor a ele Então, crianças, nós devemos ser esse solo fértil Exatamente, a gente tem que plantar a semente nesse solo fértil Para que ela germine e dê muitos frutos Tá bom? Então vamos ficar com a Tia Daísa E vamos ouvir a parábola de hoje Um beijo grande e até semana que vem Olá queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma história da Bíblia E essa história está no livro de Mateus, capítulo 13 É uma parábola, a parábola do semeador Parábola são pequenas histórias que Jesus contava Para que as pessoas pudessem entender melhor Aquilo que ele queria explicar para elas A mensagem que eles gostariam, que ele gostaria Que as pessoas entendessem Então ele usava a parábola E ele estava reunido com uma grande multidão A multidão gostava de ouvir Jesus falar E aí ele começa assim Certo homem saiu a semear Ah, no caminho As sementes caíram no caminho E eram os passarinhos, comeram as sementes E aí o semeador continuou a semear Só que o semeador, as sementes caíram no meio das pedras Sim, ali tinha pouca terra, crianças Deu até crescer um pouquinho Mas com o calor do sol, as sementinhas acabaram morrendo E o semeador, depois disso Algumas sementes caíram no meio dos espinhos As plantinhas conseguiram até crescer um pouquinho Mas os espinhos sufocaram a plantinha E ela também acabou morrendo Mas por fim, o semeador encontrou uma terra boa As sementes caíram nessa terra Acabaram brotando muito e deu muito frutos Sim, a terra boa E Jesus explicou essa parábola O que ela significava Sabe, criança? As sementes Significa a palavra de Deus E a terra onde caíram as sementes É o nosso coração Então ele começou a explicar para as pessoas assim Sabe? Às vezes as pessoas ouvem a palavra de Deus Mas tem um coração tão duro Que a palavra do Senhor não permanece naquele coração Há pessoas também que são comparadas Com aquelas sementes que caíram no meio das pedras Elas ouvem a palavra de Deus Mas quando vem a dificuldade Quando vem os problemas Quando vem alguma coisa de ruim Que acontece Elas acabam desistindo E não querem mais saber de ouvir a palavra E há também aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus Mas pensam nas coisas aí do mundo Pensam nas riquezas Pensam em tudo Menos no Senhor E a Bíblia ensina Que devemos buscar Em primeiro lugar As coisas de Deus Para que essas coisas que a gente quer Possam ser acrescentadas em nossas vidas Ah, e aquelas, né? Que recebem a palavra do Senhor E dão muitos e muitos frutos São essas pessoas que obedecem a Deus São as pessoas que fazem a vontade do Senhor São as pessoas que estão ali no caminho E buscam a Deus de todo o coração Mas é preciso também, crianças Ler a Bíblia É preciso orar É preciso cuidar do nosso coração Para que a gente fique firme no caminho do Senhor Sabe? Essa história me fez lembrar um cântico Um cântico que fala da sementinha Eu posso cantar com vocês? Então, olha Faça assim, ó Como se fosse Uma mão Em forma de concha Faz de conta que tem uma sementinha aí E nós vamos cantar Tá bom? Primeiro eu vou contar Depois a gente vai cantar A musiquinha é assim, ó A sementinha de flor Escondida no chão Dormia um sono Sossegado e bom A chuva caiu O sol brilhou E a sementinha mexeu 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 E acordou Saiu de casa Estava muito apertada Esticou o galho E ficou ajeitada Depois cresceu 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 Subiu no varal Cheinha de flores Alegrou que tal Eu vou crescer Eu vou crescer Crescer, crescer, crescer Crescer para Jesus E mesmo pequenino Desse tamanho assim Eu vou trabalhar Para meu Jesus Sem fim Tralá, lá, lá Tralá, lá, lá E mesmo pequenino Desse tamanho assim Eu vou trabalhar Para meu Jesus Sem fim Tralá, lá, lá Tralá, lá, lá Então essa história E esse cancho Fala que mesmo pequenos Vocês podem trabalhar Para o Senhor Vocês podem semear a palavra Vocês podem levar O amor de Jesus Para aquelas pessoas Que ainda não conhecem O Senhor conta contigo Para essa tarefa, crianças Mesmo pequeninos Vocês podem levar A palavra do Senhor Então vamos orar? Pedindo ao Senhor Que nos ajude A semear a palavra dele Naqueles corações Que ainda não receberam a Jesus Vamos orar? Vamos então Senhor, muito obrigada, Pai Porque a Tua palavra Um dia entrou em nossos corações Pai, ajuda-nos, Senhor A sermos semeadores Da Tua palavra Queremos falar do Teu amor Aquelas pessoas Que ainda não Te conhecem Ah, Senhor Seja com as crianças Que estão nos vendo Essas crianças, Senhor Que já aceitaram o dia Que o Senhor Venha fazer com que elas Cada dia Separem um tempinho Para orar Para ler a Bíblia Para estar em comunhão Com o Senhor Pai, muito obrigada, Pai Pelo Seu amor Obrigada Um dia o Senhor Mandou Jesus morrer Em nosso lugar E nós queremos Te agradecer Obrigada por tudo, Senhor Obrigada pelos Central Kids Pelas crianças Que estão nos vendo Pelos papais Por todos, Deus Eu Te peço E Te agradeço Em nome de Jesus Amém Muito bem, queridos A história da tia Termina aqui Mas vem a Nica Com uma canção Muito bonita É a canção do semeador Preste atenção E vamos colocar em prática Tudo o que nós ouvimos aqui Tá bom? Um beijo no coração E até a próxima semana Tchau, meus queridos Que Deus abençoe vocês Tchau, meus queridos Eu sou semeador de Cristo Eu levo a palavra do Senhor Eu sou semeador de Cristo Eu levo a palavra com amor Eu sou semeador de Cristo Eu levo a palavra do Senhor Eu sou semeador de Cristo Eu levo a palavra com amor Foi uma ordem de Jesus Pregai o Evangelho a todo mundo A toda criatura Eu sou semeador de Deus Eu sou semeador de Cristo Eu levo a palavra com amor Eu sou semeador de Cristo Eu sou semeador de Cristo Eu levo a palavra com amor Eu levo a palavra com amor Eu levo a palavra com amor Na insola ou na rua Em casa ou na igreja Onde for Vou falar do meu Senhor Vou andando, vou contente Feliz e sorridente Pois Jesus é meu Salvador Vou andando, vou contente Feliz e sorridente Pois Jesus é meu Salvador Eu sou semeador de Cristo Eu levo a palavra do Senhor Eu sou semeador de Cristo Eu levo a palavra com amor Não importa a distância Seja longe ou seja perto Os meus pés não se cansarão Não importa a distância Seja longe ou seja perto Os meus pés não se cansarão Eu vou, eu vou Porque Jesus é meu Salvador Eu vou, eu vou Porque Jesus, Ele me chamou Eu vou, eu vou Porque Jesus é meu Salvador Eu vou, eu vou Porque Jesus, Ele me chamou Eu sou semeador de Cristo Eu levo a palavra do Senhor Eu sou semeador de Cristo Eu levo a palavra com amor Eu sou semeador de Cristo Eu levo a palavra do Senhor Eu sou semeador de Cristo Eu levo a palavra com amor Semeador eu sou E agora nós voltamos Porque hoje nós temos Uma tarefa muito especial Você sabe o que é, Belinha? Eu acho que eu sei, Tia Lida Então hoje é o aniversário De uma pessoa muito querida Por todos Hoje é o aniversário Da Tia Daísa Isso Feliz aniversário, Tia Daísa Que o Senhor derrume Ricas bênçãos sobre a sua vida E renoque suas forças a cada dia Para você continuar sendo bênção Nas nossas vidas Então agora a gente reuniu Todo mundo aqui hoje Para cantar parabéns para a Tia Daísa Então vamos cantar? Isso é, vamos cantar Oba! Hoje é um dia tão especial O seu aniversário vamos celebrar Agora todos juntos vamos já cantar Parabéns, parabéns, parabéns Hoje é um dia tão especial É seu aniversário vamos celebrar Agora todos juntos vamos já cantar Parabéns, parabéns, parabéns No ano que passou Jesus contigo andou E neste ano vai andar também Parabéns, parabéns, parabéns Pelo seu aniversário, parabéns Parabéns, 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 parabéns Hoje é um dia tão especial Hoje é um dia tão especial É seu aniversário vamos celebrar E agora todos juntos vamos já cantar Parabéns, parabéns, parabéns No ano que passou Jesus contigo andou E neste ano vai andar também Parabéns, parabéns Pelo seu aniversário, parabéns Parabéns, parabéns Pelo seu aniversário, parabéns Lapa, papa, 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 papa